Um policial militar rodoviário foi esfaqueado na tarde dessa terça-feira na rua José Bisonim, no bairro São Cristóvão, em Eixim. O patrulheiro estava de folga quando foi chamado por vizinhos para controlar um homem que estava armado com uma faca. Ao chegar do local, o policial, com a ajuda de populares, desarmou o suspeito, que fugiu e retornou logo após armado novamente com uma faca. Momento que atingiu o policial no pulso. O oficial então reagiu e atingiu o homem com um tiro na mão. O policial ferido e o homem foram socorridos e levados para atendimento médico no Hospital Santa Terezinha. Logo após, o fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.